Olá queridos rapaz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Natália Leandre e eu quero fazer um convite todo especial para você e a sua família Olha só, dia 14 de maio estarei ministrando a palavra do Senhor ali no Ministério Apostólico Novo Tempo, tá bom? Será em Araçatuba, São Paulo, você é o nosso convidado, eu vou deixar o número para informações aqui no vídeo, tá bom? E os pormenores, você liga, se informa e vem adorar a Jesus juntamente conosco, 14 de maio o nosso encontro é em Araçatuba, São Paulo Que Papai do Céu te abençoe muito e espero lá, beijo grande no coração, fica na paz de Cristo, amém?